Esgoto a céu aberto tira o sono de moradores de uma rua no Coqueiral, zona norte de Aracaju. Douglas Magalhães foi conferir de perto, é o Comunidade na Sena. Olha Mariana, moradores do conjunto Coqueiral aqui na zona norte de Aracaju acionaram o Cidade Alerta porque quer ver na cena os problemas aqui desta rua. É a Rua Jota, olha só esta água aqui, é uma água fétida, é água de esgoto que escorre pela porta das casas. Olha só o vazamento onde é. Há muito tempo, olha aí borbulhando, há muito tempo acontece esse problema. Mostrando do outro lado aqui também, Miro Ribeiro, não é só de um lado, de um lado e de outro. As pessoas abrem a porta de casa, olha só, se depara com essa situação. Entra em contato com a Adeso, mas a Adeso diz que o nome da pessoa não é encontrado no cadastro, que não tem o endereço também. O tempo vai passando e a situação é piorando, né dona Maria? Eu liguei ontem várias vezes e a Adeso disse que a gente não tem matrícula, não tem como resolver o problema. E quem vai resolver o problema de vocês então? Não sei, né? Não sabe, né? E o único jeito foi ligar pra vocês virem aqui pra ver se eu consigo. O Cidade Alerta veio aqui de perto o problema. Como é que ia conviver com essa situação? Essa fedentina na porta de casa? É triste. E que fé de monte. E incomoda os vizinhos também, né? Não é só a senhora, os vizinhos também, né? É, também. São incomodados. Porque fica reclamando que tá com mau cheiro, mas eu não posso fazer nada. Ô dona Maria, há quanto tempo isso? Já tem uns oito dias que tá assim. Oito dias? Isso. E eu liguei ontem quatro vezes de manhã, quatro vezes à tarde. A Adeso disse que não pode vir porque não tem matrícula. Não tem matrícula e fica por isso mesmo? Sim. Alô, tá bom na dona? Faça favor, minha senhora. A situação aqui tá braba, minha comadinha. Tá, é um mau cheiro, entendeu? Ninguém aguenta, tá? Ah, como é que diz? Direto, assim, ó. Desse jeito aí. Há quanto tempo isso aqui? Já tem uns oito dias. Oito dias? Oito. Liga pra Adeso, nada? É, a vizinha ligou, ele disse que não podia vir porque a gente não paga água. A gente não tem culpa. Não é porque a gente paga água que a gente é cachorro. Quer dizer que só liga a gente quando tem política, quando vai atrás do voto. Não pode. E depois esquece? É, depois esquece. E de promessa a gente já toma de saco cheio. Entendeu? Eu mesmo não caio mais nessa. Não cai mais? Não. Agora acordar, abrir a porta com os maus cheiros. Ai, Maria, não dá nem pra fazer o menino. O que, menina? Não dá nem pra fazer o menino. Por quê? Porque não aguenta. Não aguenta não. O mau cheiro. Empata. Empata, né? E quem foi que disse isso? Eu estou dizendo. Estou aqui com essas duas senhoras, também aqui da rua Jota. A coisa aqui está feia, né, comadre? Muito. Muito feia e preta. Feia e preta. Por quê? Porque tem esse esgoto na nossa porta, né? E não é da agora, não. Ele enche. Todas as vezes que ele enche, ele fica assim. E ninguém não vem. Tem que vir uma reportagem. A solução é uma reportagem, né? Porque a pessoa telefona pra um, pra outro. Ninguém vem porque as pessoas aqui não pagam água. E ninguém tem culpa se não paga, né? Aí a Désio justifica que não tem esgoto também, que não paga esgoto. É. É. É isso aí. E a água daqui vem de onde? Vem da Désio. Agora vocês não pagam. É. Por que não pagam? Agora não. Eu quando cheguei aqui já estava assim. Tá bom. Tudo bagunçado, tudo. Como você está vendo aí, isso aí é bagunça. Porque nós somos seres humanos. Não pode. Quando é no dia da política, nós vamos votar. Com esgoto, sem esgoto, a gente vai. Aí quando é tempo de política, eles vêm na rua, dentro do carro, assim. Faz uma festa. É. Aí depois que passa a política, a gente fica assim. Tá aí, portanto, a situação aqui na rua Jota, no Coqueiral. O esgoto escorrendo 24 horas. Os moradores ligam pra Désio. A Désio falou que desconhece o problema, até porque não tem o cadastro dos moradores. Os moradores agora perguntam. Quem é que vai resolver o problema dos moradores da rua Jota, do Conjunto Coqueiral? Eis a questão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, aqui no Coqueiral, em Sena. Douglas Magalhães, meu amigo pessoal do Coqueiral, eu vou continuar cobrando aqui, viu? Porque até agora estamos aguardando o posicionamento da Désio. O espaço segue aberto aqui pra algum posicionamento. O que não pode é a população viver desse jeito. Porque se a gente chega em bairros considerados nobres, eu não vejo isso aí, não. Eu não vejo. Onde os que têm o poder aquisitivo alto moram, não tem isso, não. Esse esgoto aí, a céu aberto, em que a pessoa tem que ficar exposta, inclusive a leptospirose. Porque a gente não fala mais dessa doença, mas ela ainda existe. Transmitida pela urina do rato. É! A gente tá falando pouco sobre algumas coisas e a gente fica até com a sensação de que não existe mais. Existe sim. Esgoto a céu aberto. Isso sem falar na questão de mau cheiro, sem falar que quando você sai pra ir trabalhar, molha a sapatilha da mulher, molha o sapato do homem, acaba também melando calça e tudo mais. E sem falar nas doenças. Então, Désio, ajuda a gente. O espaço aqui segue aberto.